Na ocasião, Nova Friburgo receberá da Secretaria Estadual de Saúde novos equipamentos para o Hospital Raul Sertã, avaliados em mais de um milhão de reais. A lista de equipamentos é a seguinte, raio-x móvel, raio-x fixo, processadora de raio-x, camas para enfermaria, máscara de Hudson, balanças pediátricas e mesas redondas.